Filho, você fez o dever de casa? Mas eu não quero fazer o dever O que, o que, o que, o que? Eu quero um balde de frango Eu peguei uma coxa Peguei uma asa E eu peguei esse balde cheio de mistura que arrasa No frango a quatro, enlouquecendo Não faça perguntas, continue comendo No frango a quatro, eles enchem os frangos de hormônios E deixam eles presos em gaiolas mínimas Sinceramente, como frango, isso me preocupa Aqui na Juntal Farms, nós tratamos nossa criação de outra maneira Campos exuberantes, muita dignidade e futebol de botão Os frangos daqui têm uma vida maravilhosa antes de o abatermos Por isso, você pode comê-los Peraí, pai, nós não somos frangos Eu não quero ser comido Filho, esses animais não são como nós Eles são criados especialmente para serem consumidos E geneticamente modificados para maximizar o sabor Quando nossos frangos estão chocando Nós amorosamente injetamos hormônios naturalmente deliciosos neles O que os transforma em carne, portanto, fora dos padrões éticos Ora, você pode se sentir bem em comer a nossa carne É simples Afinal de contas, ninguém sabe mais de um frango que um frango Eu tô foda Eu tô foda Eu tô foda